Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Hoje eu vou gravar aqui mais um pouco da minha rotina aqui, do que é que eu vou fazer. Vou terminar aquela sainha de pano de prato que eu comecei, vou colocar bico no pano de prato também hoje é sexta-feira. Eu tô gravando dois vídeos hoje, tá? Pra vocês. O vídeo da montagem das prateleiras aqui da loja e vou gravar esse vídeo aqui de rotina, tá bom? Pra poder ter mais vídeo na grade. Eu vou tentar colocar vídeo já programado aí pra poder não me enrolar. Tá muito corrido esses dias aqui e ontem mesmo ficou sem vídeo porque a gente começou a montar aqui as prateleiras e não deu tempo de editar o vídeo. Tinha vídeo gravado, mas não consegui editar, tá bom? Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se não é inscrito e vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou estar fazendo hoje, tá bom? Então, gente, hoje eu vou terminar essas sainhas, essa sainha aqui que falta, que faltou no último vídeo. Essa daqui já tá finalizada. Vou passar o caseado nesses dois panos e fazer um biquinho, tá? E vou fazer uns square amarelo, lilás, azul e rosa que eu tô precisando, tá bom? Então bora ver o que eu consigo fazer. Já são 10h50 da manhã, eu tava aqui resolvendo um negócio, mandando mensagem pra cliente. E agora que eu vou começar aqui a produção, tá bom? Aí eu vou primeiro fazer, terminar os panos de prato, aí depois eu pego aqui nos square e daqui a pouco eu volto mostrar pra vocês o que eu consegui fazer, tá bom? Então, gente, terminei aqui as duas saias, ó. A sainha já tá pronta, agora são... agora é uma hora da tarde, uma hora e dois minutos. Ó, terminei as duas sainhas, vou separar aqui. Os bicos também do pano de prato já estão prontos. Ó, já fiz todo o caseado. Aí eu fiz esse biquinho, ó, em todos eles, que eu vou mostrar em um vídeo separado na montagem dos panos de prato, tá bom? Ó, o amarelo também já está aqui, já fiz. Tá vendo? Aí agora, gente, eu vou começar a fazer o square desse barroco amarelo. As agulhas que eu uso pra poder fazer os panos de prato, essa daqui, ó, número 2. Ó, essa número 2 eu uso pra fazer a saia e o bico, tá? Pra fazer o caseado eu uso essa daqui, ó, com esse foco, peraí. Ó, ela tem meu nome, mas eu não sei porquê, ela já veio com meu nome. É a número 10, a número 2 e a número 10 que eu uso pra poder estar fazendo os panos de prato, tá bom? E agora eu vou começar a fazer os square, começar a fazer os square com a agulha 3,5, tá bom? Olha só. Então é isso, daqui a pouco eu volto e vou mostrar o que eu consegui fazer hoje. Então, gente, são 3 e 36 da tarde. Eu vim mostrar pra vocês a minha produção aqui, ó, de square. Fiz esse aqui na cor azul, que é esse azul aqui da barroco, ó. O pacífico, 9482. E tem bastante. Aí eu fiz só 6 desse. Aí eu fiz aqui do lilás, eu fiz 7 lilás, aí terminou. O lilás só deu esse. Do amarelo aqui, gente, eu fiz dele 12, tá? Fiz 12 desse amarelo. Aí só sobrou esse pouquinho aqui, ó. E do rosa eu fiz... 13. 13 do rosa, mas ainda tem até bastante do rosa aqui. Mas por enquanto é o que eu tô precisando, tá? Aí eu vou estar fazendo uma produção que eu vou mostrar pra vocês. Eu preciso fazer jogo de banheiro mare. Só que já tem umas peças adiantadas que eu vou estar gravando. Vou mostrar pra vocês direitinho. E preciso estar fazendo caminho de mesa Letícia também, tá bom? Então é isso. Essa foi a minha produção de hoje. Eu vim mostrar aqui pra vocês porque eu preciso editar o vídeo. É o vídeo que eu ia postar na quinta-feira, que eu não consegui por causa da montagem, ó. Das tábuas. Vou editar ele agora pra postar hoje, sexta-feira. E esse daqui que eu tô gravando hoje vai ir pra segunda-feira, tá bom? Então eu vou finalizar ele aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os panos de prato que eu fiz de manhã tá aqui, ó. Eu vou levar pra poder terminar ele esse final de semana. A única coisa que eu vou fazer esse final de semana é montar esses panos de prato. Eu vou descansar, que eu tô muito cansada. Essa semana foi bem corrida. Eu trabalhei o final de semana todo, ó. A semana passada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou finalizar pra poder editar o outro, pra postar pra vocês. Esse final de semana, como eu falei, só vou montar aqueles panos de prato. E vou pra casa da minha mãe, né. Aí eu vou descansar um pouco, tentar descansar um pouco do crochê. Porque a gente nunca descansa 100%. E eu mostro pra vocês essa produção que eu tô fazendo em outro vídeo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau. Tchau.